Não sei nem o que falar. Começa a me contar direitinho tudo o que aconteceu, mas devagar, em voz baixa, com calma, porque eu tenho medo de morrer se uma palavra qualquer me assustar, se eu me sentir ferida, porque não há nada, nada que façam com você que não me faça sangrar também. O que foi que aconteceu? Eu caí do jipe, mãe. Ele me empurrou. Diz que tava com raiva por causa do meu vestido. Que achou muito decotado, muito transparente. Foi o que ele disse. Mas não é verdade, mãe. Ele ficou com raiva porque eu disse que não ia fazer o que ele queria. Eu tô esperando um filho, mãe. E eu não quero tirar. Eu não quero tirar. Eu não quero tirar. Meus amigos, o que acontece com esporte amador no Brasil é o mesmo que acontece com as outras áreas. Falta de incentivo, falta de estímulo. Nesse país só se pensa em futebol, tá certo? O telespectador também gosta de futebol. Eu também gosto de futebol, também sou brasileiro. Mas há que se pensar, meu querido telespectador, nas outras modalidades esportivas. Vejam vocês que quando uma empresa oficial, mesmo privada, resolve prestigiar, resolve promover o esporte amador, O que que acontece? Ele aparece, ele funciona, não é verdade? Remando, remando, a gente chega lá. Se a canoa não virar. Uma história de amor não acaba assim, se não foi bom pra você, foi tão bom pra mim. Uma história de amor não tem sim nem não, nem se pode explicar numa simples canção. Uma história de amor não acaba assim, se não foi bom pra você, foi tão bom pra você, foi tão bom pra você. Uma história de amor não acaba assim, se não foi tão bom pra você, foi tão bom pra você. Hoje vai tomar café na cama. Você é um anjo. Sou mãe, é quase a mesma coisa. Eu vou ver um trabalho hoje, lá no shopping. Não vai ver trabalho nenhum com essa cara, Joyce. Você acha que alguém vai te dar emprego? Vai ficar em casa. Eu vou sair um pouco, não...